Olá, Juventude! Queremos convidar todas e todos para participar do Festival da Juventude do Portal do Sertão, que vai acontecer nos dias 31 de março, 1 e 2 de abril, em Feira de Santana, no Centro de Cultura Amélia Amorim. Reservamos um espaço especial para vocês, vamos contar com shows, oficinas e rodas de conversa. E no primeiro dia 31, vamos ter abertura com a palestra de Paulo Henrique Amorim. Esse festival também conta com o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Educação, Cultura, Desenvolvimento Rural, Justiça e Direitos Humanos, Centro de Cultura Amélia Amorim, Universidade Estadual de Feira de Santana, IFBA e o próprio SESC, e demais instituições também de renome no nosso estado. A gente convida todo mundo a fazer parte desse grande festival para participar conosco. A gente tem a disponibilidade de vocês uma fanpage, Festival da Juventude do Portal do Sertão. Lá vocês tiram dúvidas, fala com a gente. Vem com suas alegações, com sua animação, com sua luta e vamos para o festival. Hashtag FJPS A juventude quer viver, venha para cá. Vem com sua animação, 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 com sua animação Obrigado.